Arrancou na Ilha do Sal o primeiro fórum empresarial New Economy World que trouxe a Cabo Verde investidores brasileiros para formalizar negócios com as empresas cabo-verdianas, com os olhos postos no mercado da CDAO. O fórum que iniciou hoje pretende ser um ponto de viragem no comércio entre o Brasil, Cabo Verde e os países africanos da CDAO. O fórum empresarial que agora chega a Cabo Verde na sua primeira edição é o resultado de um ano e meio de webinars e contactos com industriais e empresários brasileiros, já em fase avançada de negociação com empresários cabo-verdianos. Nós durante um processo que demorou sensivelmente um ano e meio fizemos uma série de webinars com todas as confederações desde a indústria e com toda a parte empresarial brasileira. A partir de ali fizemos um convite direto aos empresários para virem a Cabo Verde nesta iniciativa e depois nós durante o período antes dos empresários virem para cá casamos essas mesmas empresas com o ecossistema empresarial local. Neste momento o que vamos fazer é a formalização já oficial dos contratos das empresas que estão efetivamente cá com o ecossistema efetivamente de Cabo Verde e o objetivo é iniciarmos aqui de Cabo Verde e depois a partir daqui entramos por África adentro com estes mesmos parceiros que vão iniciar esta longa caminhada connosco. O presidente da New Economy World, o empresário de ascendência judia com vários negócios em Portugal, um aglomerado de empresas espalhadas por cinco continentes e representante de várias marcas de luxo mundiais, Alexandre Brodaim acredita que haverá um antecino depois na implementação do New Economy World em Cabo Verde. Cabo Verde já não vai ser a mesma coisa depois da implementação definitiva e este é o primeiro passo nesse sentido, pretendemos que Cabo Verde seja a porta de entrada para a África, não só a implementação direta de negócios aqui em território cabordiano, mas também e sobretudo que Cabo Verde e os nossos parceiros de aqui nos ajudem a caminhar juntos para a África e aí sim atingir o mercado de 350 milhões de habitantes da CDAO. O representante do governo brasileiro em Cabo Verde, o ministro conselheiro Pedro Paulo Tonay, acredita no sucesso desta missão empresarial, mas isso irá depender do restabelecimento das ligações aéreas e marítimas entre Cabo Verde e o Brasil. Eu acho que há potencial para um incremento comercial de negócios e de investimentos muito maior do que existe. Eu acho que tudo começará a ir para frente com mais velocidade. A partir do momento que sejam restabelecidas as ligações aéreas diretas entre o Brasil e o Cabo Verde, como houve no passado, temos informações de que deverá ocorrer isso até o final do ano, a parte aérea e também as linhas de navegação comercial para trazer produtos de Cabo Verde para o Brasil e do Brasil para Cabo Verde. Para isso, você precisa tornar rentável a linha de navegação. E para tornar rentável, nós temos grupos de empresariais, especialmente no Nordeste do Brasil, muito interessados aqui em Cabo Verde. O Fórum New Economy World decorre durante três dias em Santa Maria e na Ilha do Sal.